O exercício da semana que eu vou gravar no vídeo de hoje é o supino reto, um exercício para a pentoral. O livro texto que eu estou utilizando aqui no canal, o texto base é este aqui, o link está na descrição. Deixa eu procurar para ver se tem esse exercício, com certeza, supino ou bench press. Vou deixar aqui outras informações do livro antes de fazer o exercício, eu vou fazer 4 séries de 12 repetições, 12 a 15 repetições, com 10 quilos só, 10 a 15 quilos só para fazer o movimento. Supino reto, deitado sobre um banco horizontal, os glúteos em contato com o banco, os pés apoiados contra o solo, segurar a barra, mãos em planação com uma distância superior à largura dos ombros, inspirar e descer a barra controlando o movimento até o peito, desenvolver respirando no final do esforço, este exercício solicita todo o peitoral maior, o peitoral menor, o tríceps, o feixe anterior do deltóide, os cerrates anteriores e o coraco braquial. Algumas variantes, com arqueamento das costas, com as pernas elevadas, variando a distância entre as mãos, mãos aproximadas à parte central dos peitorais, mãos afastadas à parte externa dos peitorais, variando o trajeto da barra, descendo a barra sobre a borda chondrocostal à parte inferior dos peitorais, descendo a barra sobre o centro dos peitorais, seus feixes médios e por fim descendo sobre a fúrgula externa, os feixes claviculares do músculo. Música 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 Então é isso aí, exercício da semana, de novo. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2024 e essa é a minha 14ª semana de retorno à musculação. Eu voltei lá no finalzinho de 2023 e agora já se passaram todas essas semanas. E como eu faço toda semana quando gravo o vídeo, eu quero ver como é que tá ficando no meu físico depois desse tempo já treinando, lembrando que no primeiro ano eu não estou fazendo dieta, ou seja, não estou seguindo um plano alimentar, não estou batendo proteína nem carboidrato, nada disso. Estou comendo o que me dá vontade mesmo. Já no segundo ano eu pretendo fazer dieta bem certinho. Então vamos lá, eu vou fazer agora os seis movimentos que eu tenho feito, que eu tenho treinado, como forma de padronização mesmo e observar essas mudanças no meu corpo semana a semana. Vamos lá. Vou deixar os seis movimentos escritos aqui na tela também. Música 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 Música